Fala, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo pra vocês, né? Feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação, amores. Olha só, o meu recebidinho hoje da Shopee foi esse, recebidinho pago. Aqui é o microfone, amores, né? Porque, como eu trabalho, né? Assim, fazendo propaganda, essas coisas. Então, eu preciso dele. Então, assim, chegou muito rápido. Chegou muito rápido, né? Então, atendeu as minhas expectativas, gente. Então, assim, surreal de bom. Vou vir aqui pra vocês verem. Ele tem um botãozinho aqui que liga. Tá vendo? Liga. Aí, liga, acenda a luzinha verde, né? Quando ele está descarregado, é vermelha. Então, muito, muito surreal de legal. Gostei bastante, gente. Esse é o conectorzinho, né? Conecta no celular. Ó. E ainda veio a caixinha muito linda. Achei muito linda, gente. Muito bacana, né? Isabela, que descobriu isso aqui, porque eu não sabia que era o carregadorzinho nessa caixinha. Eu abri, mas não consegui verificar, né? Enfim, Isabela, toda inteligente e conseguiu, né? Aqui vem o manualzinho, né? De instrução. Isabela é muito inteligente, né, amores? A Bebele é muito inteligente? Sim. Muito bem. Veio muito embaladinho, gente. Bem organizadinho, fala a verdade. A choupinha está... De pano de pano. Sim. Quem é a amiga da mãe? Sim. Ó. Não é lindinho? Sim. Coisa mais linda. Cheiro lindo. Linda, né? Na verdade. Pois é, amores. Esse foi mais um vídeo pra vocês. Então, foi o meu recebidozinho. Super indico, viu? Comprar na choupinha é muito bom. Claro que eu não... Eu não tenho muito tempo que compro, né? Mas todas as vezes que eu compro, tudo que eu comprei até hoje, eu gostei. Então, assim, vale muito a pena, viu, gente? E o preço, né, é maravilhoso. Nesse fonezinho aqui, eu paguei R$24,99, ó. R$24,99. Então, assim, é surreal de maravilhoso. Já testei, está funcionando perfeitamente. Enfim, espero que vocês gostem, né, do meu vídeo, do meu conteúdo. Grande beijo! Vamos lá. Obrigado.